Hoje vamos conversar com esse garoto que tem um nome que toda vovó gosta. Vem pra cá, Neto! Vem cá, Neto! Parou! Não, tem que ser em cima, meu filho. Desculpa, viu, Neto? Não, é o nome desse bagulho aí. Souzafone. Esse Souzafone aí. Pintinho pra parar? Parou! Aí, caramba. Claro que anão tem p*** grande, é verdade? Se eu disser pra ti que é a maior mentira do mundo. Qual é o cara que tem a maior cabeça aqui na Band? É o Emílio. Emílio Zurita? Ou é o... É páreo duro, viu? É páreo duro? O Milton Neves? Isso! E aquele... O que? É uma vergonha. O Boris Cajor? O Boris Cajor. Seja sincero. A maior cabeça é do Milton Neves. E a orelha? A orelha do Milton Neves é maior que a cabeça, que as pessoas não perceberam. Ouvi falar que os pais dele tinham preocupação com ele quando ele nasceu. Na falavidade, a mãe teve uma preocupação enorme, né? Foi o parto normal, né? Parto normal? É. Com aquela cabeça ali? É. Acabou o brinquedinho do pai. Que largou na hora! O pai ficava discutindo com a mãe, porque a mãe dizia assim, ele vai... Esse menino vai andar. E o pai dizia, vai voar. Por causa da... É! Brincadeira, isso é o bordão teu? Na verdade, eu copiei do Gerson. Só que o tá de brincadeira, você pode usar de duas maneiras. Qual é a outra maneira? Você f*** com o cara. Aí você diz... Pô, tá de brincadeira. É. Ou pra você elogiar. É um monstro. Tá de brincadeira. Obrigado. Você é uma monstra. Tá de brincadeira. Por quê? Um monstro da televisão brasileira. Meu pai com homem. Não faz isso. Meu pai com homem. Não faz isso. Com homem. Homem, coração. Meu pai? Você vai desistir, velho. O quê? O que que é? Ele tá brincando. Não fique feliz, não. Sensacional poder conversar contigo, que é um cara fantástico. Não é só esse cara que passa na televisão. Você, ao vivo também, é a mesma coisa. Obrigado. Um prazer, garoto.